Oh Santo Espírito Pra te dizer que não sei viver sem ti Porque o bem que eu quero eu não faço Mas o mal que eu não quero às vezes faço O meu coração vou quebrantar no teu altar Derrama a tua missão pra me transformar Então vem, eis-me aqui, eu me reino a ti Então vem, eis-me aqui, liberta-me de mim, liberta-me de mim Santo Espírito, vem controlar meu ser Vem restaurar meu viver Só tu podes me convencer Santo Espírito Vem controlar meu ser Vem restaurar meu viver Só tu podes me convencer Santo Espírito Então vem, eis-me aqui, eu me reino a ti Então vem, eis-me aqui, eu me reino a ti Então vem, eis-me aqui, eu me reino a ti Então vem, eis-me aqui, liberta-me de mim, liberta-me de mim Santo Espírito Santo Espírito Vem controlar meu ser Vem restaurar meu viver Só tu podes me convencer Só tu podes me convencer Santo Espírito Vem controlar meu ser Vem restaurar meu viver Só tu podes me convencer Santo Espírito Vem controlar meu ser Vem restaurar meu viver Só tu podes me convencer Santo Espírito Vem controlar meu ser Vem controlar o ser, vem restaurar Só Tu podes me convencer Santo Espírito Santo Espírito Aleluia 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 Santo Espírito Aleluia Só Tu podes me convencer Aleluia Aleluia Santo Espírito Santo Espírito Liberta-me de mim Aleluia Aleluia No Que Voz